A sombra do Altíssimo Me cobrirá, me envolverá E me fará completamente livre A sombra do Altíssimo Me cobrirá, me envolverá E me fará completamente livre Livre eu sou, livre eu sou Jesus me libertou O Luau foi uma iniciativa que começou no acampamento de Paracarnaval De Carnaval aqui na Canção Nova, onde o Braz pôde a cada dia conduzir um momento de oração, de música, de descontração no meio dos jovens, das famílias, todos aqueles que estiveram aqui no acampamento de Carnaval desse ano Para mim é muito legal essa iniciativa que a Canção Nova dá E também que é uma iniciativa e uma dica para muitos jovens, muitas pessoas que passam por aqui para realizar esse tipo de evento também nas suas comunidades, principalmente na madrugada Onde os jovens têm várias, diversas opções para se perder A Canção Nova traz o Luau na madrugada, daqui a pouco está começando, até as duas da manhã Com o encerramento, com a benção do Santíssimo, para dizer que é possível sim A gente está na madrugada, em vigília, em oração, no nome de Jesus Onde nessa hora muitos se perdem e nós estamos ganhando a vida e doando a nossa vida Cantando e louvando, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz nessa juventude linda Juventude Pega Ele O meu coração Vem ser divina Vem ser divina Vem ao teu encontro Vem ser divina Vem ao teu encontro Vem ser divina 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 Eu te amo O céu se faz presente a mim E olha para mim O céu se faz presente a mim Porque me amas O céu se faz presente a mim Eu te amo 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 O céu se faz presente a mim Eu te amo Eu te amo O céu se faz presente a mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo